Afinal, namorar engorda? Você conhece aquela pessoa que começou a namorar e depois de alguns meses engordou horrores, ficou irreconhecível? Prefiro não comentar! Ou talvez você seja essa pessoa? Tô aproveitando essa data comemorativa pra quê? Pra botar o dedo na ferida e você que tá aí já pode botar o seu dedo no botão de like Porque mesmo que você não tenha namorado, você vai gostar desse vídeo Gente, é muito comum eu receber mensagens e e-mails de pessoas, principalmente mulheres Dizendo que não seguem uma alimentação saudável ou não tem uma rotina de exercícios Porque o parceiro, o namorado ou o marido não ajudam E aí são mensagens do tipo Eu não tenho como seguir uma alimentação saudável Porque todo dia meu marido chega em casa com um chocolate, com uma pizza Com uma coisa que não tem nada a ver com a dieta E aí eu não resisto e tenho que comer Bom, será que o problema tá no seu namorado ou tá em você? Será que a gente não fica arranjando outras pessoas? Arranjando alguém pra colocar nela a responsabilidade que é nossa? Eu sei que esse é mais um daqueles vídeos que muita gente vai ficar com um pouquinho de raiva de mim Mas tudo bem, vai valer a pena O que acontece, né? O que eu percebo? Que a maioria das pessoas que precisa desse apoio, né? Desse incentivo o tempo todo pra seguir uma dieta, pra fazer exercício São pessoas que ainda não tem convicção das próprias escolhas Ela ainda não sabe o quanto é bom ter um estilo de vida saudável Ainda não decidiu de fato por isso Então ela precisa o tempo todo de alguém falando Isso, faz, eu vou com você, não sei o que, parará É claro que é muito melhor e muito mais fácil quando existe esse apoio Mas o fato de não existir esse apoio Não significa que você não vai conseguir fazer E eu digo isso por experiência própria Tanto pela minha família, tá? Que ninguém é saudável Eu chego em casa, tenho pizza e etc E assim, eles não são obrigados a seguir o mesmo estilo de vida que eu Quanto em relação a alguns namorados que eu já tive Que também não seguiam um estilo de vida saudável E isso nunca me atrapalhou em nada Aham, vem E por isso mesmo eu vou te dar algumas dicas, algumas sugestões Pra você mudar no seu comportamento, no seu dia a dia Que com certeza vão te ajudar no seu treino, na sua dieta Independentemente do seu parceiro seguir ou não com você E a primeira coisa é a comunicação Muitas vezes a gente acha que a pessoa não vai ajudar a gente de jeito nenhum Porque ela come hambúrguer, porque ela é sedentária Então se eu começar a ter um estilo de vida diferente Eu tenho, na minha cabeça, eu penso Que ela não vai me ajudar Porém, você já comunicou ao seu querido companheiro, namorado Que você quer fazer exercício Ou que você quer seguir uma dieta, uma alimentação mais saudável Esse é o primeiro passo Porque se você não pede ajuda, se você não comunica Como é que ele vai adivinhar a criatura? Não sei Mulher tem muito disso Ela acha que tá namorando com a melhor amiga dela Com a nossa melhor amiga, muitas vezes a gente não precisa falar de determinadas coisas Ela saca na hora Agora homem não, gente Homem é preto no branco Se você não falar, ele não vai adivinhar O papo tem que ser reto Inclusive vale dizer que homens têm um instinto de herói E você pode e deve usar isso ao seu favor O que significa instinto de herói? O homem gosta de ajudar, gosta de se sentir útil De fazer a mulher feliz Claro, os homens saudáveis E aí, o que você pode fazer? Você pode envolver o seu marido, o seu namorado no seu objetivo Seja estimulando ele, seja agradecendo por qualquer micro ajuda que ele te der E assim ele vai ficar cada vez mais engajado em te ajudar, em te assessorar nesse seu objetivo Seja de emagrecer, de ganhar massa magra, de melhorar a alimentação, de ter uma frequência maior dos exercícios Ou seja, o que isso significa na prática? Ao invés de você ficar reclamando das coisas que ele não faz Ah, você não vai treinar comigo, não sei o que Não, você pega uma coisinha boa que ele faz Ou seja, te levar um dia na academia E agradece muito E enche ele de carinho E fala que foi muito especial Que foi muito bom Ou seja, esse seu comportamento vai estimular essa criatura A te ajudar cada vez mais De diversas formas É verdade Quer dizer, às vezes não Outra coisa muito importante que eu vejo acontecer com uma frequência absurda Se você quer incentivar uma pessoa a melhorar o estilo de vida dela Não adianta você ficar falando que Olha fulano, você tem que comer melhor Você tem que se exercitar Você precisa ser exemplo Você precisa dar exemplo Não adianta você falar uma coisa se daqui a duas horas Você está se enchendo de chocolate, de pizza, de tudo, de brigadeiro Deixando de ir para a academia por causa de qualquer motivozinho Ou seja, você tem que ser consistente nas suas escolhas Você tem que ser e fazer aquilo que você fala para o outro fazer Se não, gente, você acaba confundindo o ser humaninho que está do seu lado Porque um dia você fala assim para ele Comecei a dieta, hein? Não traz nada para mim, não Estou focadíssima, quero emagrecer Aí dois dias depois Você vai lá e compra chocolate E ainda fala com ele assim Olha, estou de TPM Estou puta que você não trouxe chocolate para mim Gente Assim não dá para desprender, colega Não dá E a gente sabe Você sabe que você faz isso Você não percebeu que eu estou de TPM? Cadê o chocolate que eu pedi? Você trouxe? Enfim, né? O que eu quero dizer com isso? Que em primeiro lugar Você tem que ser exemplo Tem que ser consistente A partir do momento que a pessoa vir Que você tomou uma decisão E está seguindo em frente Ou ela vai te ajudar Ou no mínimo Ela não vai te atrapalhar A terceira coisa O terceiro ponto Talvez o mais importante desse vídeo É Preserve a sua individualidade Se o seu parceiro Não quer fazer alguma coisa com você Seja uma atividade Seja conhecer um restaurante saudável Enfim Vá sozinha Ou então vá com amigas O seu parceiro Ele não tem que fazer tudo com você Mulher no geral Tem muito essa crença De que Pronto Está no relacionamento Então os dois viraram um só Tem que fazer tudo junto Gente Isso não é saudável Tem que existir uma distância ali Até para ter saudade Até para vocês Viverem a individualidade de vocês Fora do relacionamento Eu não tenho a menor dúvida De que isso vai fortalecer A sua relação Porque Consciente ou inconscientemente O cara vai perceber Que você é uma mulher independente Interessante Que a sua felicidade Não depende Única e exclusivamente dele Ou seja Você vai tirar esse peso Das costas dele Bom E a quarta coisa É Cuidado para não ser mãe Do seu companheiro Porque o que eu vejo gente É claro que quem ama Cuida né Mas Eu vejo algumas mulheres Querendo ser mães Ou médicas Ou psicólogas Ou enfim Qualquer outra coisa Dos seus companheiros Quando na verdade Elas deveriam ser Companheiras também Você é responsável Pelas suas escolhas Pela sua saúde Assim como ele Como adulto É responsável Pela saúde E pelas escolhas dele Não cabe a você Ficar escolhendo Ou decidindo Que ele vai comer Como ele vai se exercitar O que ele tem que fazer É claro Se ele pedir sua ajuda Você pode E deve ajudar Eu recomendo Que faça isso Mas se ele não está Preocupado com isso Por que você tem que se preocupar Por você E por ele Estou triste Não estou feliz Bom gente Eu intuí Que eu deveria fazer esse vídeo Aproveitando essa data Não tem exatamente A ver sobre fitness Mas é uma questão Que me perguntam muito E que eu trabalho Bastante Nas sessões de coaching Então achei que valia a pena Se você gostou desse vídeo Se ele fez sentido Para você Curte Deixe seus comentários Aqui embaixo Dizendo o que você achou E também compartilha Com a sua amiga Que precisa desse vídeo Para dar Uma acordada para a vida E se cuidar melhor Independentemente de parceiro Tá bom? Beijo grande E arrasa nos treinos E aproveita o dia dos namorados Tchau Tchau E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri